Olá! Hoje, 7 de junho, foi realizada uma mesa redonda na Faculdade de Educação para debater estudos transdisciplinares. O evento reuniu grupos da UFMG que trabalham com essa perspectiva e o professor da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, John Van Breda. Conversamos com o diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, grupo que promoveu o encontro. Os estudos transdisciplinares são baseados em problemas reais do mundo real, onde você precisa de conhecimentos diversos que interagem. Tem até um autor que diz que o mundo tem problemas e a universidade tem departamentos. Então, a importância é tentar, dentro de um movimento que ocorre para todo lado, dentro da UFMG e fora da UFMG, tornar o enfoque e a cabeça das pessoas mais capazes de tratar problemas complexos. Em assembleia convocada pelo Centro Acadêmico de Filosofia da UFMG, foi determinada a paralisação das aulas do curso amanhã, como uma forma de se posicionar contra a mudança no governo federal. Para discutir a situação e pensar em ações, serão realizados três aulões e debates de manhã, à tarde e à noite, todos abertos ao público. A iniciativa surgiu dos estudantes da filosofia, o Centro Acadêmico de Filosofia, a Cáfrica, chamou a assembleia e em decisão de assembleia a gente resolveu fazer essa paralisação como forma de resistência ao golpe, resistência a essa situação política que vem nos atacando de diversas maneiras, no contexto da universidade, com ataques seríssimos e além de vários outros muito problemáticos. Então, a gente quer convidar toda a comunidade acadêmica e a comunidade externa também a vir participar e construir junto com a gente e vamos lutar. O Conselho Universitário divulgou na noite de ontem uma nota à comunidade, manifestando preocupação pela fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações. Para o Conselho, a atuação do Ministério nas últimas três décadas foi decisiva para fortalecer a produção científica brasileira e a fusão representa um grave retrocesso. E amanhã está marcado um protesto contra a União das Pastas. A comunidade acadêmica vai se reunir no gramado da reitoria a partir do meio-dia. O evento vai contar com a presença do reitor Jaime Arturo Ramires e da vice-reitora Sandra Goulart Almeida. Pesquisadores, representantes dos professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da UFMG também vão participar. O Circuito UFMG fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto